Neste vídeo vamos estudar progressões geométricas e a soma dos seus primeiros termos. E para isso vou preencher a tabela que aqui temos para percebermos de que forma uma quantidade de dinheiro pode ir aumentando se formos depositando, por exemplo, 1000 euros por ano numa conta bancária. Nesta tabela temos o número de anos que vão passando e a quantidade de dinheiro que está na conta bancária à medida que esses anos passam. E vamos dizer que para este tipo de conta bancária o banco oferece um juro de 5% por ano. 5% de juros por ano significa que se depositarem 100 euros, ao fim de um ano vão ter na conta 105 euros. Se depositarem 1000 euros, ao fim de um ano vão ter 1050 euros. Têm sempre o que lá puseram mais 5% dessa quantia. Então neste caso vamos dizer que queremos depositar 1000 euros por ano e vamos ver qual será o saldo bancário, qual será a quantia de dinheiro que teremos nessa conta no ano 1, no ano 2, no ano 3 e por aí fora. E vamos ver se conseguimos determinar uma expressão que nos deu o saldo bancário no ano N. Ok, então no ano 1 o que acontece? Depositamos 1000 euros. E é só o que lá temos. O juro só é recebido ao fim de um ano, portanto no início do ano 2. Então no ano 2 o que é que vamos ter? É um novo ano e vamos depositar mais 1000 euros. Mas entretanto os primeiros 1000 euros que lá depositamos no primeiro ano já vão originar os primeiros juros. Então vamos depositar mais 1000 euros, mas também lá temos os 1000 euros que depositámos no ano anterior, mas esta quantia foi acrescida de 5% de juros. Para calcularmos com quanto ficamos ao acrescentar 5% a 1000 euros, podemos pegar nos 1000 euros e multiplicá-los por 1,05. Portanto, no ano 2 vamos ter 1000 mais 1000 vezes 1,05. E agora o que acontece no ano 3? Que quantia vamos ter desta vez na conta bancária? Parem o vídeo e tentem determinar isto sozinhos. Então, no ano 3 temos um novo ano e vamos novamente depositar mais 1000 euros. E além disso, vamos ter o dinheiro que depositámos no ano 2 acrescido de 5%. Vamos ter mais 1000 vezes 1,05. E além disso, o dinheiro que depositámos no ano 1 e que já tinha sido acrescido de 5% no ano 2, ficando 1000 vezes 1,05. E este dinheiro vai agora ser acrescido de mais 5% no ano 3. E vamos ter mais 1000 vezes 1,05 vezes 1,05. Ou seja, mais 1000 vezes 1,05 ao quadrado. E será que a partir daqui já conseguem construir uma expressão para a quantia que vai estar no banco no ano N? Sugiro que voltem a parar o vídeo e pensem nisso. Quando avançamos até o ano N, como será a expressão que nos dá a soma da quantia de dinheiro que está no banco? Bem, no ano N, vamos novamente começar pelo depósito anual de 1000 euros. Vamos ter 1000 mais 1000 vezes 1,05, o que corresponde aos 1000 euros depositados no ano anterior, no ano N-1, acrescidos do respectivo juro anual. E depois esta adição vai continuar por aqui fora até encontrarmos os primeiros 1000 euros que depositamos no ano 1 a multiplicar por 1,05 elevado ao número de anos a que este valor foi sendo sujeito ao juro anual de 5%. Se estes 1000 euros são aqueles que foram depositados no ano 1, durante quantos anos foram acrescidos do juro anual? Quando passamos do ano 1 para o ano 2, o valor foi acrescido uma vez do juro anual. Quando passamos do ano 1 para o ano 3, o valor inicial foi multiplicado pelo juro ao quadrado. Então, quando pensamos no ano 3, os primeiros 1000 euros foram multiplicados pelo juro elevado a 2, ou seja, o juro elevado a 3 menos 1. Então, quando vamos até ao ano N, os 1000 euros iniciais vão ser multiplicados pelo juro elevado a N menos 1, o número do ano menos 1. Então, o que estivemos aqui a fazer, o que aqui construímos, no fundo, foi uma forma de poder responder à pergunta, com estes depósitos anuais e este juro, quando estará na minha conta no ano 3? E quando estará na minha conta no ano N? O que temos aqui no fundo é a soma de um número finito de termos de uma progressão geométrica. Talvez se recordem, e deixem-me mudar aqui para outra página, talvez se recordem que uma progressão geométrica resulta numa sequência de números em que cada termo é obtido pelo produto do termo anterior por um valor fixo, a que chamamos razão. Por exemplo, se o primeiro termo for 2 e a razão 3, o segundo termo será obtido fazendo 2 vezes 3, que é 6. 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 3 é 54, e estes são os 4 primeiros termos de uma progressão geométrica. O que fizemos no exemplo dos depósitos bancários com juros foi adicionar os primeiros termos de uma progressão geométrica. Se quisermos fazer o mesmo para este exemplo que temos agora, a soma dos primeiros 4 termos ficará simplesmente 2 mais 6, mais 18, mais 54. Mas também poderíamos seguir uma lógica semelhante àquela que usámos com o exemplo dos depósitos bancários. O que temos é o mesmo que 2 mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 ao cubo. Então, temos uma adição onde cada parcela vai ser igual à anterior vezes um valor fixo, isto é, vezes a razão. A segunda parcela é dada pela primeira vezes a razão e por aí fora. Estamos a pegar nos primeiros termos desta progressão e a adicioná-los. Regressando ao exemplo inicial, estivemos então a ver um caso famoso da utilidade que pode ter uma expressão que nos dê a soma dos primeiros n termos de uma progressão geométrica. E aí que pode ter uma expressão que nos dê a soma dos primeiros n termos de uma expressão que nos dê a soma dos primeiros. Obrigado.